Nós somos o grupo Game of Chess e vamos apresentar o trabalho referente à identificação de modelo de câmera fotográfica do curso de mineração de dados complexos da Unicamp. O objetivo é classificar corretamente as imagens capturadas por 10 modelos diferentes de smartphone. A ideia é identificar o modelo da câmera com o qual a imagem foi capturada. O conjunto de dados está disponível no site do Kego. Ele é formado por um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. O conjunto de treinamento é balanceado, composto por 275 imagens de cada um dos 10 modelos, sendo que o único dispositivo de cada um dos modelos foi utilizado para obter as imagens. A figura mostra um exemplo de cada imagem obtida através dos dispositivos. As imagens obtidas com cada modelo possuem tamanhos diferentes. Já o conjunto de teste é composto por imagens obtidas por dispositivos dos mesmos modelos, porém não o mesmo dispositivo. Um segundo dispositivo de cada modelo foi utilizado para a obtenção das imagens. O conjunto de treinamento inclui imagens completas. Já o conjunto de teste é apenas na região central, com um tamanho de 512 por 512. No total, temos 2.540 imagens. Vamos apresentar a análise exploratória abordando descritores de imagem e aumentação de dados. Nossa primeira abordagem foi utilizar apenas a região central das imagens do conjunto de treinamento, de maneira que o tamanho das imagens e a região considerada fossem compatíveis. Porém, há uma grande perda de informação, porque grande parte da imagem seria desconsiderada. Então, fizemos uma aumentação de dados, considerando os recortes dos cantos também. Pensamos em procurar por padrões de ruídos para identificar o modelo de câmeras. Esse padrão seria específico para cada modelo. Para tal, utilizamos o filtro da mediana para eliminar ruídos, sal e pimenta e checar a diferença entre as imagens antes e depois do filtro. A figura A mostra a imagem do conjunto de treinamento. A B, um corte na região central. A C é a figura B convertida para tons de cinza. A D é o resultado do filtro da mediana. E a E é a diferença entre a figura C e D, um padrão de ruído. O filtro da mediana foi utilizado neste caso por se tratar de um bom filtro para eliminação de ruído. Ele mantém as bordas, não borrando muito a imagem. Portanto, ao invés de utilizarmos a imagem propriamente dita nesta abordagem, usaremos as máscaras que representam os ruídos das imagens. Sistema HSV Nesse sistema, os canais correspondem a matiz, saturação e brilho. A expectativa era de identificar o modelo da câmera de acordo com os padrões reconhecidos nessas características. Para as análises, vamos separar o conjunto de treinamento em 20% validação e 80% treinamento. Para a avaliação do modelo, sempre vamos considerar a entrada com as imagens originais, o recorte central, aumentação de dados, ruído e HSV. Estamos interessados em encontrar um descritor para fazer as classificações das câmeras. Sendo assim, independente da imagem, cada câmera deve ter uma característica que a classifica. Primeiramente, construímos uma rede neural bem simples para ser a nossa baseline e usamos em seguida a técnica do transfer learning. O modelo baseline não apresentou resultados satisfatórios. Tivemos o cenário de underfit, ou seja, a rede não consegue aprender, tanto para as imagens originais, os descritores, como a aumentação de dados. Aplicando o transfer learning, utilizando a ResNet 50, fazendo uso do fine tuning, para as imagens originais e os descritores, tivemos cenário de overfit. Já para o cenário de aumentação de dados, conseguimos um resultado satisfatório, onde a acurácia no conjunto de validação é de 74,5%. Diante desse cenário, vamos submeter este melhor modelo para o CAEGO, onde vamos aplicar o conjunto de teste. Obrigada!